Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e como todos os meses vamos fazer o unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos abrir esta caixa maravilhosa, pelo menos o exterior é de super super giro, que é a caixa de Dezembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, abrimos a caixa, temos como sempre a Elle Magazine e hoje temos a, hoje, este mês, temos a Katie Holmes. Cá está, na capa, já não ouvi falar da Katie Holmes há imenso tempo, mas pronto. Vem sempre uma revistinha pequenina, aqui a tampa diz At Christmas All Roads Lead Home e depois temos, lá está, o livrete a falar sobre cada produto que vem na caixa. O livrete, para além de vir, obviamente, um bocadinho sobre cada produto, vem também, normalmente, um sneak peek do mês seguinte, portanto, vem um género de amostra do que é que vem, mostra sempre um produto que vem na caixinha do mês seguinte, portanto, em janeiro, um dos produtos que vem será da marca E-Cooking e é o Moisturizing Serum, que é este aqui que vai valer 21 libras e 50, pronto. Agora vamos então passar para os produtos que vêm nesta caixa e o que é que cada um deles promete. Então, vou abrir o papelinho e vamos encontrar, então, os nossos 6 produtos deste mês. Ora, então, o primeiro produto é da marca Real Chemistry e este é o Luminous 3 Minute Peel, portanto, é um peel, portanto, vais fazer um peeling ao rosto de 3 minutos, que diz que, então, vale, isto são 20 mililitros, portanto, vai ser, obviamente, um produto de Alex, que vale 19 libras e 88 cêntimos. Espero que isto foque para vocês verem, então, vem assim, de 19 libras e 88 cêntimos e diz que prepara-te para as festas com este 3 Minute Peel, portanto, este peeling facial de 3 minutos que remove peles mortas e revela uma pele mais renovada e macia. Diz para aplicar o gel na pele molhada e trabalhar na pele durante 2 a 3 minutos e depois retirar tudo com pele com água morna. Portanto, o primeiro produto é Deluxe e parece-me super, super bem. O segundo produto são um par de pestanas postiças e eu tenho andado viciada em pestanas postiças. Curiosamente, eu tenho fases com pestanas postiças e ando mesmo numa fase em que ando viciada, portanto, estou muito contente. Estas são da marca Eyelure, estas são de tamanho full size e são as 117 Light and Wispy Lashes. A Eyelure tem pestanas falsas, baratinhas, de boa qualidade e a um bom preço. Estas, então, diz que são muito leves, deixam um acabamento perfeito para dia ou noite, um bocadinho mais de longamento, um bocadinho mais de espessura, são ideais para festas que vêm de Natal. Pronto, e são assim, então, o par de pestaninhas da Eyelure, também full size e eu estou muito satisfeita porque lá está ando viciada em pestanas postiças, claramente. Na seguida, temos um produto da marca Bumble & Bumble, que é uma marca de produtos de cabelo que se vende, cá em Portugal eu acho que se vende nas lojas Sephora, mas claro, também podem comandar da look fantástica, obviamente. Então, este é um produto pequeno, quer dizer, 30 ml para produto de cabelo não é da look, é um produto pequeno, vá, de viagem, diria eu. Então, este é o Bumble & Bumble Hairdressers Invisible Oil, que é um primer e UV Protector. Portanto, isto é para proteger do calor, portanto, se secarem o cabelo ou passarem com a placa, o que for. E ao mesmo tempo, é estilo óleo, não percebo muito bem o que é que ele faz, vamos ver o que é que ele diz. Então, diz que isto é 30 ml, que vale 5, este tamanho vale 5 libras. Ele é assim, para vocês verem. E então, 30 ml, 5 libras, e diz então que tem infusão de óleos, fica invisível, é como se fosse um primer ligeiro, pré-styling, portanto, antes de fazerem o styling no cabelo, formulado para cabelo seco ou espesso. Diz que então protege para o cabelo não quebrar, para styling com calor e para danos UV. Mantenha o teu cabelo em ótimas condições com este primer condicionador. Portanto, isto é para meterem nas pontas ou no cabelo todo, antes de fazerem o styling. E então, temos um produto de cabelo, tipo de viagem. Então, de seguida temos uma paleta de sombras da marca Sleek, que se vende cá também nas leixas chefras, se quiserem, ou então, obviamente, da Look Fantastic. Eu já tive duas ou três, eu acho que ainda tenho duas ou três destas paletazinhas da Sleek. No entanto, eu já tenho tanta coisa deste género e mesmo da Sleek que eu acho que vou dar esta. No entanto, é uma paleta full size e estas sombras são ótimas baritinhas e as paletas são pequeninas. Portanto, estas são as Eye Divine e esta é no tom All Natural, All So Special. Eu acho que até tenho esta, não tenho a certeza. No entanto, eu já tenho tantas sombras que eu acho que vou dar esta, porque isto dá muito jeito. E a menos que sejam paletas que eu... Eu hoje em dia, aliás, eu hoje em dia se for paleta de sombras, eu só fico com ela se for mesmo uma coisa que eu quero ou por cores específicas ou se for tipo item de colecionador quase, sei lá, estilo... Uma marca que eu quero mesmo muito ou um produto que eu quero mesmo muito por algum motivo. Porque assim, paletas ter só por ter ou comprar, só por comprar, já tento filtrar um bocadinho mais porque eu já tenho muita, muita coisa. Mas pronto, vou-vos mostrar esta aqui e acho que vou dar a uma amiga minha que eu acho que vai custar. E até já sei a que é a que vou dar. Este é produto mais, uma vez full size, tal como as pestanas, estas valem 8,99 libras. Eu acho que cá, até nas céfras, custam... Acho que é 10 euros ou 9,99. É assim, toda preta. A embalagem é assim, com este sleek, assim mais brilhante. E depois tem, então, as cores, traz aqui os nomes. Ok, assim é uma boa maneira. Pronto, são estas cores. Não são muito cores que eu... Porque imaginem, são neutros, mas são neutros mais pó acinzentados e mais pó... Não sei. Não é muito o meu cup of tea em termos de escolha de cores. No entanto, é uma paleta full size. E tem alguns básicos que poderão a vir dar muito jeito. Portanto, para quem não tem assim muita coisa, eu acho que isto é um ótimo produto para sair na caixinha. Honestamente, até porque estas paletas da Sleek, pelo preço que são, têm uma boa performance. No entanto, para mim, eu vou escolher dar a outra pessoa porque... Primeiro já tenho paletas da Sleek e depois estas cores não são tipo... Não é uma história de cores que eu amo profundamente e que acho que me faça falta e que vá procurar. No entanto, vale a pena vir nestas caixinhas porque vai sempre haver alguém que vai querer. Produto full size, mais uma vez. Depois temos um produto bem pequenino, que eu diria que é um produto de viagem também pequenino, que é de 10ml, que é da marca Pry. Que foi uma marca que também saiu no calendário do Ogo Fantástico, curiosamente. Mas não foi este produto. Este é o Platinum Firm and Lift Cream. Portanto, diz, descobre pele luminosa e jovem com este Pry Luminous Firm and Lift Cream para redefinir a hidratação de rosto com infusão de platino. Rica em antioxidantes, este creme hidratante é anti-idade e intensamente hidrata a pele dos radicais livres. É assim, bem pequeno, são 10ml e ele diz que vale então 9 libras. Eu não vou considerar isto um produto de Alex, vamos considerar um produto pequenino de viagem, mas pronto. É sempre bom experimentar mais qualquer coisa. Ok, por fim, temos mais um produto, o 6º produto da caixinha, que é da marca Ico. E é um eyeliner que vem assim com esta caixinha. Este é o Ico Black Magic Liner. Este aqui, eu creio que é um produto de Alex, eu creio que não é o tamanho gigante, não é o produto full size. Creio que é aqueles eyeliners mais pequenos, pronto, que ainda assim são muito grandes para eyeliner. Sim, exato. Pronto, este é um eyeliner de Alex size. E então diz que é designed para durar o máximo tempo possível, portanto, longa duração, o mais escuro. E faz um wing liner com uma fluidez de uma vez só, portanto, passar uma vez só e cor que dura a noite inteira. E este, uau, olhem, muito satisfeita, digo já. Eu adoro eyeliners que tenham ponta em pincel em vez de ponta de filtro, porque as pontas de filtro têm uma tendência para secar muito rapidamente. E então, quando eu vejo pontas de filtro, eu automaticamente dou a alguém. Vai sempre haver alguém que vai gostar das pontas de filtro. Eu, pessoalmente, deixei de usar a partir do momento em que descobri as pontas de pincel. Porque lá está, não secam. E esta é ponta de pincel. Espero sinceramente que este eyeliner seja tão bom como todos os de pincel que eu tenho usado até agora. Parece-me super bem assim na aplicação inicial. É super, super preto. O pincel é mesmo o estilo dos que eu uso e que eu adoro. Portanto, estou muito contente por ter mais um de pincel para experimentar da Eico. E vamos lá ver se se torna um dos meus favoritos. Ele diz que é carbon black, portanto, é super preto. Pincel de precisão e completamente waterproof. Uau, gostei. Este foi o final perfeito para a caixinha do mês de dezembro. E então este vale 9 libras. E pronto, foi este vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Acho que mais uma vez temos uma caixa boa, mas não temos uma caixa incrível. Acho que já tivemos caixas melhores mais uma vez este ano. No entanto, foi uma caixa boa com 3 produtos... Não, 2 produtos full size, a Sleek e as pestanas. Depois temos um produto de Deluxe. 2 produtos de Deluxe e 2 vá mais pequenos. Sendo que nenhum deles é mínimo. Este para cabelo até é bem bom. 30 mil de dias para cabelo é ótimo. Este de 10 também é bom, tendo em conta que os cremes são 30 a 50 mililitros. Portanto, olha, em termos de tamanhos, acho que não está nada super para desiludir. Em termos de escolha de produtos, há coisas que eu aqui não tinha muito interesse em experimentar. No entanto, acho que está uma caixa boa, olhem, sinceramente, excepto quando vem aqueles pequenininhos de 2, 3 mililitros e isto vale sempre a pena. E lá está, é uma caixa boa. Para o Natal, eu esperava algo melhor. Não vou mentir, estava com as expectativas. Tendo em conta até o exterior da caixa, estava com as expectativas um bocadinho mais altas. E ao mês de Natal, eu lembro que no ano passado, no mês de Natal, a caixa foi muita boa. Ou pelo menos é a ideia que eu tenho, se calhar até não. Mas pronto, não foi de todo uma caixa que eu acho que estivesse ao nível do mês de Natal. No entanto, não foi uma caixa má e, mais uma vez, pronto, vale a pena pelo que se paga e pelo que se recebe. Agora aqui é mais uma questão de gosto pessoal. Será que têm interesse nos produtos que estão aqui ou não? Fica ao vosso critério. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se recebem a caixinha ou o que é que acharam. Se acharam como eu que poderia ter um bocadinho... Sei lá, que podiam ter dado um bocadinho mais no mês de Dezembro. Se, por outro lado, acharam maravilhosa, se não compram a caixinha, se compram. Digam-me tudo em baixo nos comentários. Vamos falar mais uma vez sobre a caixinha do mês. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e apertar o canal. E até ao próximo vídeo.